Samsung vs Xiaomi. Fala galera do Tuk Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o Galaxy A73 vs o Xiaomi 12 Lite. Qual será que é a melhor opção de compra pra você? Pra começar em design, os dois estão se saindo super bem, são smartphones muito bonitos. Eu acho que eles são até um pouco parecidos aqui com o seu design das câmeras. Mas o Xiaomi 12 Lite veio com uma traseira fosca, mas mesmo assim, você movimentando ele fica com umas outras... Ele fica com outro tom, né? Ele é meio espelhado assim, um fosco espelhado. Ele é super bonito e tem um design mesmo de smartphone primo, de smartphone caro. E ele vem bem completo e o Galaxy A73 também é super bonito, conta com uma traseira fosca e ele é muito bonito principalmente nessa cor aqui. E pode ver que a traseira dele é de uma cor e em volta as bordas já são de outra cor. E ambos contam com a tecnologia de desbloqueio de digital na tela que funcionam super bem. Ambos smartphones contam com áudio estéreo, saindo som pela parte de cima e a parte de baixo do smartphone. Então traz uma qualidade muito melhor quando a gente vai assistir, vai jogar, é outra história. Os dois contam com NFC, pra você estar cadastrando o seu cartão virtual e fazendo pagamentos por aproximação. Então assim você não precisa ficar andando com carteira, com cartão, porque você já tem o seu cartão no seu smartphone. E se você é assim como eu, utiliza o smartphone e leva em todos os lugares. E também o Xiaomi 12 Lite contou com infravermelho. Tem um aplicativo que se chama Mi Remote e você utiliza ele pra você estar controlando os eletrônicos. Tipo ar-condicionado, televisão, ventilador e muito mais. E ele já vem instalado aqui nos nossos chambres. É super legal esse aplicativo. É só você procurar ele. Se não tiver aqui no seu centro de controle, ele vai estar aqui nesse lapisinho. Aí você vai procurar ele aqui embaixo. Ou também junto com os seus aplicativos. Você também vai encontrar e é super fácil de estar utilizando. Agora quando se fala nas suas telas, os dois tem telas AMOLED, Super AMOLED. Que não tem diferença entre AMOLED e Super AMOLED. É basicamente a mesma coisa. E as duas telas contam com a economia de bateria. Onde os pixels pretos, eles ficam apagados. Eles ficam desligados. Se você estiver jogando e assistindo e o fundo do seu filme, assim como o aplicativo aqui da Netflix. Ele é preto e volta, ele vai estar apagado. Porque essa telinha aqui tem essa tecnologia. Então isso ajuda a economizar a sua bateria. Então isso é muito bom. A tela do A73 é uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas. E do Xiaomi 12 Lite é uma tela AMOLED de 6.55 polegadas. As duas telas são Full HD Plus e contam com a mesma taxa de atualização de 120 Hz. Deixa eu abrir aqui em visor e colocar aqui, 120 Hz para o Galaxy A73. E 120 Hz a gente também tem aqui no nosso Xiaomi 12 Lite. Ó, 120 Hz. Então isso faz com que as duas telas sejam telas fluídas. Quando você for jogar ou mexer no dia a dia, você vai sentir que as suas telinhas são fluídas. E o que é bem legal é que as duas telinhas contam com a proteção Gorilla Glass 5. Então as duas telinhas estão tops demais. As duas com a tecnologia de desbloqueio na tela. Então em tela não tem, assim, uma diferença entre eles. Agora na questão de potência do smartphone, qual é o mais potente? Os dois contam com o mesmo processador. Eles contam com o Snapdragon 778G. Com gráficos Adreno 642. E os dois contam com o 6 de memória RAM. Então eles são bem iguais na questão de processador. O mesmo processador do A73 é o mesmo do Xiaomi 12 Lite. Só que a gente tem uma diferença, mesmo assim, na questão de potência. Porque a gente fez o teste no AnTuTu Benchmark para saber qual é o mais potente. Porque a gente quer levar a melhor opção. E a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark para saber qual é a maior pontuação. Sendo a maior pontuação, a melhor. E no Galaxy A73 bate cerca de 489 mil pontos. O que é uma ótima pontuação. E no Xiaomi 12 Lite bate cerca de 521 mil pontos. Então com o mesmo processador, a mesma quantidade de memória RAM, os mesmos gráficos. O Xiaomi 12 Lite é melhor ainda do que o Galaxy A73. Agora quando se fala nas suas câmeras, os dois contam com a mesma câmera padrão. Sendo a câmera padrão do Galaxy A73 de 108 megapixels. Uma lente grande regular de 12 e uma lente modo retrato de 5. E uma lente macro também de 5 e uma de selfie de 32 megapixels. E como eu falei, no Xiaomi 12 Lite é a mesma câmera padrão de 108 megapixels. Uma lente grande regular de 8, uma lente macro de 2 e a câmera de selfie é de 32 megapixels. Então eles contam com a mesma câmera de selfie e com a mesma câmera padrão traseira. Qual que é a melhor na sua opinião? Deixa aí nos comentários pra mim ficar sabendo. E a gente também quer um smartphone que dura o dia inteiro, com uma bateria grande. E no A73 a gente tem uma bateria de 5000 mAh. E ele conta com um carregador de 25 watts. E aqui no Xiaomi 12 Lite a gente tem uma bateria de 4300 mAh. Só que ele conta com um carregador de 67 watts, que é um carregador muito mais potente do que no A73. Então ele vai carregar muito mais rápido. E agora vamos analisar qual que é o maior custo-benefício. Na questão de telas eles são praticamente a mesma coisa. Na questão de processador eles tem o mesmo chip de processamento. Só que o Xiaomi 12 Lite é melhor. E na questão de bateria o A73 tem uma bateria maior. Só que o Xiaomi 12 Lite tem um carregador mais potente. E aí, qual que é o melhor custo-benefício na sua opinião? Se você gostou desse vídeo, quer garantir seu smartphone novo, o link vai estar aí na descrição. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo.